A humanidade está a caminho para um poço sem fundo, sem valores, sem princípios, sem empatia, sem respeito, sem amor, aonde cada um quer ser mais do que o outro. Esquecemos de orar, de agradecer e esquecemos de onde viemos. E para onde vamos? Do pó viemos, ao pó voltaremos. Não esqueçamos de orar e agradecer pelo dom da vida. Simples assim.